Boa noite a todos e a todas. Vamos estudar hoje os cantos 5 e 6 do Purgatório de Dante, na tradução em prosa de Hélder da Rocha. Canto 5. Segundo terraço, arrependidos na hora da morte, Espíritos de Iacopo, Delcaceiro, Buonconte e Pia. Resumo de Ziller. No segundo penhasco do Antipurgatório, os poetas encontram as almas daqueles que tiveram morte violenta, mas que se arrependeram pouco antes de morrer, merecendo o perdão e a vida eterna, que alcançarão após a passagem pelo Purgatório. Dante conversa com Iacopo Delcaceiro, Buonconte de Montefeltro e Pia de Tolomei. Muito bem. Eu já me afastava daquelas sombras, diz Dante, acompanhando os passos do meu guia, quando uma delas, me apontando o dedo, gritou. Vejam, ele faz sombra. Ele interrompe a luz do sol, como se fosse vivo. Ouvindo essas palavras, olhei para trás e vi as almas, espantadas com a minha forma humana e a minha sombra. Por que tua mente se dispersa tanto? Reclamou o mestre. Te interessa o que essas almas murmuram? Me acompanha e deixa que elas falem sozinhas. Aquele que deixa que seus pensamentos sejam interrompidos por qualquer coisa, perderá a vista de sua verdadeira meta e terá sua mente enfraquecida. Eu já vou, respondi. Que outra resposta poderia eu ter dado? Meu rosto, enrubecido pela vergonha, já dizia tudo. Enquanto isso, pela encosta adiante, um outro grupo de almas passava cantando o Miserere, verso a verso. Quando viram que a luz não atravessava a minha forma como deveria, o grupo mudou seu canto para um ó, longo e rouco. Depois vieram duas almas correndo e perguntaram, quem sois vós e a Virgílio? Por que a luz não o atravessa? Podeis retornar e dizer aos vossos que o corpo deste aqui é de carne verdadeira, respondeu o Mestre. Se a visão de sua sombra, presumo, os confundiu, agora o sabem. E lhe será conveniente honrá-lo. Logo que o Mestre terminou de falar, as duas almas correram de volta ao seu grupo. Essa gente toda agora virá-te fazer perguntas, comentou o Virgílio. Presta atenção no que elas te disseram, mas não pares. Continues a caminhar enquanto escutas. Ó alma que segues para a tua alegria, gritou um deles. Para por um momento e olha se conheces algum de nós. Ah, por que vais? Por que não paras? Olha-nos. Cada um de nós encontrou a morte violenta e foi pecador até o último instante, quando a luz do céu nos iluminou com seu perdão. Eu vos vejo, mas não reconheço ninguém, responde Dante. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para agradar-vos, direi que eu farei. Se algum dia viajares entre a România e o reino de Charles de Anjou, falou primeiro, pede aos povos de Fano que façam orações por mim, para que eu possa logo começar a purgar minha culpa. Eu fui daquelas terras, mas morri nas de Antenor, por ordem de Atsodeweste, que me odiava mais que o seu direito admitia. Eles me surpreenderam em Oriaco. Atolei nos juncos e vi surgir no brejo um lago de sangue das minhas veias. Depois que ele se calou, uma outra alma se aproximou e falou que o teu desejo, que o traz ao alto monte, seja cumprido, mas tem de piedade e me ajuda também. Eu fui de Montefeutro e sou Buonconte. Ninguém mais quer saber de mim, nem mesmo a minha Giovana, e por isso ando cabisbaixo entre os outros aqui. Buonconte, O que aconteceu contigo em Campaldino? Perguntei. Onde foi parar o teu corpo que nunca foi encontrado? Ó, tu saberás, respondeu ele. Ao pé do casentino corre um rio chamado Arqueano, que nasce nos Apeninos. Lá, onde ele muda de nome, eu cambaleava a pé, com a garganta perfurada, cobrindo o chão de sangue. Lá eu perdi a visão e a fala. Perdão. Lá eu perdi a visão e a fala acabou quando pronunciei o nome de Maria. Lá eu caí e só restou minha carne vazia. Digo a verdade e tu a anuncia. O anjo de Deus me levou, mas o inferno reclamou insatisfeito. Ó, tu do céu, por que me roubas? Tu levas este para o céu por causa de uma lágrimazinha à toa? Ah, mas deixa que eu sei o que fazer com o corpo. Então, o demônio uniu o mal ao intelecto, movendo o fumo e o vento, pelo dom que a natureza lhe concede. Cobriu o vale de névoa tão escura que logo a chuva caiu numa tempestade. A água seguiu pelos forços na direção do grande rio e formou uma enxurrada tão violenta que, ao chegar ao arqueano, arrastou o meu corpo gelado, lançando-o para dentro do ar. Desfez a cruz que meus braços faziam sobre o peito e jogou-me no fundo do seu leito. Por favor, pediu outra alma, quando Buonconte terminou, quando voltares ao mundo, lembras-te de mim, eu sou pia, nasci em Siena, morri em Marema, como bem sabe aquele que me cativou e desposou. Vamos agora às notas explicativas. O miserere é o Salmo 51, que começa na tradução em latim. Miserere mei domini, ou cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós, que até hoje é cantado na missa. É a oração das almas que se arrependeram na hora da morte, sem ter tido tempo para confessar seus pecados e receber a extrema unção. Nesse terraço, essas almas ocupam uma posição superior aos preguiçosos e tem uma oração negada àqueles, pois as circunstâncias foram parcialmente responsáveis pela sua morte, enquanto os preguiçosos deixaram para a última hora por motivos menos significantes. Jacopo del Tassero, o primeiro espírito que se dirige a Dante, era Guelfo de Fano, região entre a Romanha e o Reino de Nápoles, que na época estava sob o governo de Carlos de Anjou. Ele fazia oposição ao tirano Atzo III de Este. Em 1298, enquanto viajava de Bolonha para Milão, Tassero foi surpreendido e brutalmente assassinado pelos homens de Atzo em Oriago, um vilarejo situado às margens de um pântano, hoje conhecido como a Laguna Morta, entre Veneza e Pádua, terra de Antenor. Buon Conte era filho de Guido de Montefeltro. Ele liderou as forças de Berlinas contra os Guelfos de Florença na Batalha de Campaldino, ocorrida em junho de 1289. Entre os Guelfos, na primeira fila da cavalaria, estava Dante Alighieri. O exército guelfo venceu, e Buon Conte foi morto, mas seu corpo nunca foi encontrado. Batalha de Campaldino. Em 1267, o exército de Carlos de Anjou expulsou os gibelinos de Florença, que haviam tentado um golpe para retomar o poder na cidade. Vinte anos depois, a maior parte deles residia em Arezzo, que logo caiu sob o poder dos gibelinos. Os Guelfos aretinos se revoltaram e obtiveram algum sucesso, mas, enfraquecidos, não suportariam um outro golpe. Em junho de 1289, um exército formado por 1.600 cavaleiros e 10.000 soldados, oriundos de Florença, Lucca, Prato, História, Siena, Bolonha e outras cidades guelfas, marchou em direção a Arezzo e encontrou o exército gibelino no distrito de Sertamondo, nos campos de Campaldino. A batalha foi vencida pelos guelfos, que mataram mais de 1.700 gibelinos e prenderam outros 2.000. O distrito de Casentino é cercado pelas montanhas de Pratomanho e dos Apeninos, o rio Arqueano nasce nos Apeninos e flui para o Arno. Pia de Tolomei era filha de uma família de Siena. Casou-se com um líder guelfo chamado Nelo ou Peganelo, que era senhor do castelo della Pietra, entre outros castelos, em Marema. Por causa de ciúmes ou porque desejava casar-se com merdeira mais rica, nela levou Pia para o castelo de Pietra e lá ele a matou. Uma das versões do assassinato relata que ela teve uma morte súbita, tendo sido, pelo marido, atirada de um precipício ou da janela do castelo. Muito bonzinho ele, né? Muito bem. Aqui termina o canto cinco, vamos iniciar o canto seis. Eu vou ler também na tradução em prosa do Hélder da Rocha, canto seis. Arrependidos na hora da morte, espírito de sordelo, discurso de Dante sobre a decadência da Itália. Dante, após citar os nomes de algumas almas e livrar-se das que o cercavam ansiosas, continua a viagem com Virgílio e encontra sordelo de mantoa, censuras à Itália, aos imperadores e à Florença. Resumo em prosa de Hélder da Rocha. Todas as almas me cercavam, implorando por atenção. Eu me virava de um lado para o outro, atendendo aos seus pedidos e com promessas eu ia, aos poucos, escapando. Lá estava Ben em casa o juiz aretino que foi morto por Jim de Itaco. Lá estava Gúcio, que durante a batalha se afogou no armo ao perseguir seus inimigos. Com as mãos estendidas, Frederico Novelo implorava por minha atenção, junto com Farinata de Pisa. Havia ainda o Conde Orso. E, pouco depois, Pierre de Labrosse, vítima do ódio e inveja da rainha de Brabante, esta que, ainda estando viva, deve cuidar para não acabar no inferno. Depois que finalmente consegui me livrar da multidão, que apenas pediam que os vivos orassem por eles, indaguei ao mestre. Me parece que tu negas, mestre, em algum texto teu, que a oração teria poderes para mudar os decretos divinos. Porém, estas pessoas imploram exatamente por orações. O que significa isso? Será que todas as suas esperanças são vãs? Ou será que eu não te compreendi bem? O que eu escrevi é bastante claro, diz Virgílio, e significa exatamente o que parece. Mas, se prestares bem atenção, verás que suas esperanças têm fundamento. A justiça suprema não é abalada quando um amor sincero e ardente cumpre de imediato a pena imposta a estas almas. E lá onde eu escrevi sobre este assunto, eu me referia à prece daqueles que não têm acesso a Deus. Mas não tentes resolver agora esta questão. É questão de fé e eu não entendo. Espera encontrares Beatriz, pois ela será para ti a luz entre a verdade e o intelecto. Senhor, falei, vamos então apressar o nosso passo, pois eu prometo não me cansar mais. E veja, a montanha agora já faz sombra. Nós continuaremos enquanto durar a luz do dia, respondeu ele, mas as coisas não são da forma como parecem. Por mais que nos apressemos, não chegaremos ao pico antes que o sol que agora se esconde atrás da montanha, ressurja, mas vê aquela alma solitária que nos olha. Ela nos mostrará o melhor caminho. Nós caminhamos na direção do espírito que, calado, não falou uma palavra sequer. virgílio, virgílio, então, se dirigiu a ele e perguntou sobre o melhor caminho para subir. A sombra ignorou a pergunta, perguntando sobre a nossa origem. Quando o mestre começou falando mantoa, a alma antes contida se levantou dizendo, ó mantoano, eu sou sordelo da tua terra. E depois os dois se abraçaram. Ah, serva Itália, lar do pesar, naus sem piloto em grande tempestade. Não és nenhuma rainha de províncias, mas um bordel, como foi presta aquela alma gentil, só pelo doce nome de sua terra e fazer festa ao encontrar seu concidadão. Mas agora não vive sem guerra e mesmo aqueles que moram dentro das mesmas muralhas vivem devorando uns aos outros. Busca miserável no teu interior e nas tuas costas se há algum lugar que esteja em paz segura. Os padres deveriam ser devotos e cuidar das coisas de Deus, deixando a César o que é de César. Ó Alberto, imperador, tu abandonastes a Itália, deixando que, sem governo, ela se rebele como uma fera indomável e selvagem. Como teu pai, ávido por dominar outras terras, tens permitido que o jardim do império seja esquecido. Vem ver os Montec e Capelete, os Monaldo e Filipeste, arruinados e numerosos e temerosos do seu destino. Vem, cruel, vem ver o sofrimento de teus nobres. Vem para tua Roma que chora, viúva e só, e que de dia e noite chama. Ó, César meu, por que me abandonaste? Mas vem ver como a gente ama, e, se não tens piedade de nós, vem para te envergonhares de tua fama. É lícito pensar, ó sumo jovem, que foste na terra por nós crucificado, que teus justos olhos não mais nos olham? ou é parte de um grande plano que preparas para o nosso bem e que somos incapazes de compreender? Todas as cidades da Itália estão dominadas por tiranos, mas tu, Florença minha, deves ficar contente com esta digressão que não te toca. Muitos têm a justiça no coração, pensam antes de julgar, mas a tua gente abre a boca sem pensar. Muitos recusam altos cargos discretamente, mas a tua gente abre a boca sem pensar. Muitos recusam altos cargos discretamente, mas o teu povo solícito responde sem ser chamado. Eu me submeto, mas alegra-te. Tu que és rica, sábia e que vives em paz. Tua ordem e justiça são incomparáveis. No meio de novembro, as leis criadas em outubro já eram. quantas vezes mudaste lei, moeda, ofícios, costumes e governo, ó Florença. Se recordas bem e buscas a luz, verás semelhante aquela enferma que não consegue descansar. Perdão. se recordas bem e buscas a luz, te verás semelhante aquela enferma que não consegue descansar no seu leito macio, mas sobre si rola para fugir da dor que sente. E aqui terminamos a leitura dos cantos cinco e seis do Purgatório de Dante na tradução em prosa de Hélder da Rocha. Antes de passarmos para as notas explicativas, eu queria apenas fazer um breve comentário de que esses dois cantos que se complementam possuem temas em comum. Primeiro, a questão da prece para a salvação das almas. em diversos momentos da comédia, mas principalmente no Purgatório, almas se aproximam de Dante pedindo a ele que ao voltar à terra converse com seus familiares e peça a eles que rezem para a salvação dessas almas. Porque segundo a crença não apenas cristã e espírita, mas até budista, hindu, existe essa convicção de que a prece é necessária para que a alma saia do Purgatório e atinja planos superiores. tanto no xintoísmo quanto no budismo, hinduísmo, há várias cerimônias domésticas realizadas principalmente pelo filho homem mais velho, o primogênito, que deve fazer determinadas oferendas e preces aos deuses para para que os seus antepassados evoluam no mundo espiritual e alcancem planos superiores. Isso explica também porque famílias tradicionais na Índia, por exemplo, fazem questão de ter um filho homem, porque é esse filho que dará continuidade à tradição. Então, esse é um tema recorrente em várias ideias religiosas. A segunda é a da corrupção da nobreza. E o terceiro tema, que aí envolve muito os sentimentos pessoais de Dante, é a decadência de Florença. Por exemplo, aqui no final do canto 6, quando ele diz, quantas vezes mudaste lei, moeda, ofícios, costumes e governo, ó Florença, se recordas bem e buscas a luz, te verás semelhante àquela enferma, que não consegue descansar no seu leito macio, mas sobre si rola para fugir da dor que sente. Florença, ora, é comparada a um bordel, ora, é comparada a um morto, ora, é comparada a um enfermo. De todo modo, a opinião de Dante sobre a cidade não era muito lisonjeira. Vamos agora às notas explicativas. O juiz Aretino Benicasa de Laterina foi assessor do Podestá de Siena e, na época, proferiu uma sentença de morte contra um parente do nobre e poderoso Jim de Taco. Ao tomar conhecimento do poder que Jim exercia em Siena, Benincasa, apressou-se em deixar a cidade e obter transferência para Roma. Mas Jim o perseguiu e, disfarçado como peregrino, conseguiu ter acesso ao escritório do juiz. Um dos relatos afirma afirma que, após matar sua vítima, Jim escapou sem ser incomodado, levando consigo a cabeça do juiz. Segunda nota. Guccio de Itarlate de Pietramala foi um aretino que morreu afogado ao tentar atravessar o rio Arno, fugindo de seus inimigos, após uma batalha de guelfos contra gibelinos em Bibiena. Frederico Novelo era filho do conde Guido Novelo e neto do conde Ugolino della Gerardesca, que nós já vimos no inferno, no canto 33, que é aquele nobre que teria comido a carne dos próprios filhos e netos. Frederico foi morto em 1291 pelos guelfos da família Bostoli durante a batalha ocorrida no Casentino. Farinata de Pisa é filho de Marzucco Degli Scordiani. Marcuso foi um jurista que, ao se aposentar, entrou para a ordem franciscana. Quando seu filho, Farinata, foi assassinato, foi assassinado, Marusco não buscou vingança, mas perdoou os assassinos. Uma atitude rara na época. o conde Orso Degli Alberti, filho de Napoleone Degli Alberti, e neto do conde Alberto de Mangonha. Foi morto pelo primo Alberto, filho de Alessandri Degli Alberti. Dante encontrou os irmãos Napoleone e Alessandro na caína no episódio do canto 32 do inferno. Pierre de Labrotia era conselheiro e cirurgião de Felipe III da França. Foi enforcado em 1276 por causa de uma falsa acusação de traição inventada pela rainha, a segunda esposa de Felipe, Marie de Barbant. Marie o acusara de ter tentado seduzi-la. A identidade de Sordelo é incerta. Alguns comentaristas afirmam que se trata de Sordelo de Goito. aventureiro e trovador nascido nos arredores de Mântua cerca de 1200. Sordelo é citado por Ezra Pound nos cantos. Todos os registros sobre sua vida após 1269 se perderam, mas há uma tradição que afirma que ele teve uma morte violenta. Sordelo escreveu vários poemas em Provençal, dos quais uns 40 foram preservados. Um desses poemas faz duras críticas a todos os mais influentes príncipes da Europa. ele abandonou sua língua natal e seu país, chegando a lutar contra a Itália sob a bandeira francesa. Talvez por isso, diz Dorothy Sayers, o encontramos tão solitário e pensativo. A emoção nele despertada pela simples menção de sua cidade natal é, por essa razão, mais chocante. E isto provoca em Dante a indignação que o faz proferir seu discurso irônico contra a Itália. Na mesma época, porém, havia outro sordelo, também de mantoa, que não renegou seu país nem sua língua natal e chegou a ser Podestá de Verona. Alguns comentaristas afirmam tratar-se da mesma pessoa, mas Henry Wadsworth Longfellow observa que Dante, no seu tratado da eloquência vulgar, fala de sordelo de mantoa como um homem tão cuidadoso com seu idioma que, não somente nos seus poemas, mas mesmo quando falava, abandonava o sotaque de sua província. Mas aqui não se discute o provençal usado por sordelo, o trovador, mas apenas os dialetos italianos em comparação com o italiano universal que Dante afirma pertencer a todas as cidades italianas. Na verdade, esse italiano universal acabou sendo o dialeto falado em Florença que Dante usou para escrever a Divina Comédia. No mesmo tratado, Dante menciona um certo goto de mantoa como autor de várias canções muito boas. Este goto deveria ser sordelo, uma vez que sordelo nasceu em Goito, na província de mantoa. Mas será que Dante se referia à mesma pessoa no mesmo tratado sob dois nomes diferentes? Isso talvez jamais cheguemos a descobrir. Alberto I, da Áustria, que viveu entre 1248 e 1308, herdou de seu pai Rodolfo de Habsburgo o trono do Sagrado Império Romano, após derrotar seu concorrente Adolfo de Nassau, vencido e morto por ele em batalha. Sua eleição desagradou ao Papa Bonifácio VIII, mas teve sua legitimidade reconhecida, porque nunca foi à Itália para ser coroado pelo Papa. Alberto foi sucedido pelo imperador Henrique de Luxemburgo, depois de ser morto violentamente em 1308 pelo seu sobrinho. Montec e Capelete eram duas famílias rivais de Verona, cujas brigas foram tema da peça Romeu e Julieta de Shakespeare. Dante aproveita a ocasião para fazer um discurso onde expõe seus pontos de vista em relação à decadência da Itália. Ao clamar pelo poder do Império que abandonava as cidades italianas, deixando que elas se corrompessem e fossem dominadas por tiranos, Dante demonstra concordar com ideais defendidos pelos gibelinos. Muito bem, esses dois cantos trazem excessivas referências históricas e biográficas. Por esse motivo, eu preferi ler a versão em prosa. A versão poética é um pouco mais cansativa. na semana que vem, nós leremos os cantos 7 e 8 do Purgatório. a versão devem ver o Obrigado.